Gente, essa é a cana que eu acabei de trazer do Morro da Licrim, bairro lá na região leste, uma localidade na região leste. Esse é o meu filho Caetano, que eu peguei essa cana com um morador, ele me cedeu essas duas canas para eu apresentar esse para o meu filho, que acabou de falar para mim que não conhece, não sabe o que é isso. Você sabe o que é cana? É um vexame. Não é um vexame? E você. E hoje nós vamos cortar, colocar para gelar e vamos chupar a cana, certo filho? Não. Sim, você vai adorar, cara. Sim. Por que você não vai adorar? Não vou não. Então está combinado, gente. Lá do Morro do Alecrim, Lô. Essa cana veio do Morro do Alecrim. Para vocês que entendem. Depois vocês vão assistir a matéria e a gente contar os problemas todos daquela comunidade. Tchau. 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 Tchau, tchau.